Música Fala galerinha, tudo beleza com vocês? Fabiana aqui, irmã do Felipe Caqueles Estou aqui na mansão Hoje pra desejar a vocês um feliz natal Um prospero ano novo E tamo junto Feliz natal Só bora tropa, vou mostrar aqui ela jogando Caqueles Com a personagem dela aqui, Fabiana Acabou de criar aqui Tá aprendendo a jogar aqui Manta nova Só bora tropa, deixa o like e se inscreve no canal E é nóis Vou mostrar aqui também o meu sobrinho que joga Caqueles também Só tem 6 meses Só bora Vai Abni, joga tropa Mostra aqui a continha do meu irmão também Manda um salve aí pra galera aí Feliz natal pra galera aí Feliz natal aí, boa noite aí pra essa galera Aqui na mansão Caqueles Só bora, mostrar a continha dele aqui Jogando Caqueles E é nóis Aqui é a mãe do Felipe Estou aqui concentrada No meu joguinho Caqueles Estou desejando a todos um feliz natal E um próspero ano novo Que Deus abençoe a todos vocês Estou concentrado Obrigado aí galera Jogando Caqueles aqui A mãe do mito Só bora Boa noite pessoal Tá aqui na mansão Felipe Caqueles Estamos aqui no joguinho aqui Só no Caqueles Tamo junto pessoal Feliz natal a todos Só bora tropinha Mostrando aqui o morador da mansão Caqueles Aqui Manda um salve aí Salve salve rapaziada Feliz natal a conta dele Mostrar a conta dele aqui Jogando Caqueles Só bora tropa Mostrar os próximos moradores aqui Pra vocês Natal Salve aí pra vocês Jogando Caqueles Eu vou atrás de vocês Jogando Caqueles na mansão Isso aí tropinha Se você gostou do vídeo aí da mansão Caqueles Já deixa o like Compartilha aí E tamo junto é nóis Muito obrigado a todo mundo aqui Inscrito do canal E um feliz natal Pra todo mundo aí O próximo ano novo E tamo junto é nóis Direto também da mansão Caqueles aí Um forte abraço Do Felipe Caqueles Pra galera da New World E tamo junto é nóis Já deixa o like aí no canal Se inscreve aí E é nóis tropa Tamo junto E é nóis